Oi, se essa é a sua primeira vez aqui no canal, meu nome é Mária Telles e esse é o canal do Vida Mochileira. Hoje eu quero contar pra vocês quanto que eu gastei pra conhecer o Nepal fazendo voluntariado. Antes de falar o valor que eu tô assim tipo, meu Deus, só isso, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o voluntariado, porque muita gente me segue no Vida Mochileira, me vê fazendo voluntariado e ainda consegue me perguntar tipo, como você conseguiu fazer isso? Onde você achou esse voluntariado? E eu tô tipo, meu Deus, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos, como que as pessoas não sabem? Então eu quero rapidamente reprisar um pouquinho, se você não sabe o que é o voluntariado, eu vou voltar um pouquinho. O voluntariado é basicamente uma troca colaborativa, onde você cede algumas horas do seu dia, que pode ser entre 3 e 5 horas do dia, pra ajudar projetos a se desenvolverem. Então podem ser projetos sociais, projetos holísticos, podem ser fazendas, hostels, pousadas, enfim, são diversos tipos de anfitriões e você consegue achar esses anfitriões pelo site da Worldpackers. Existem várias plataformas, mas a que eu sempre uso desde 2018 é a Worldpackers, que é uma plataforma brasileira. E aí lá você consegue filtrar vagas de voluntariado pelo mundo, são mais de 140 países. E aí você consegue jogar lá no site da Worldpackers o nome do país ou da cidade que você quer voluntariar e filtrar as vagas pelos seus objetivos de viagem. Então você quer voluntariado que estejam conectados com a natureza, ou quer em centros urbanos, ou quer aprender inglês ou espanhol, quer cuidar de crianças, quer, sei lá, fazer, montar uma casa. Você consegue filtrar os tipos de voluntariado através dos filtrinhos da plataforma. E aí você basicamente vai achar vagas que estejam alinhadas com os seus objetivos e também alinhadas ali com o que você quer viver naquela experiência. Porque você vai ter ali vagas que vão aparecer para você e aí você vai conseguir entrar em cada uma delas e ler o que os anfitriões querem que você faça e também o que eles vão oferecer para você. Então, o que eles oferecem? Sempre oferecem hospedagem. Então a hospedagem é uma coisa que sempre você vai ter. Pode ser que seja em quarto compartilhado ou quarto privado. Você também consegue filtrar vagas através disso. E também você, a maioria das vezes, consegue refeições gratuitas. E aí também, vai depender do anfitrião, você também consegue filtrar isso, né, nas vagas, que é uma refeição, duas, três ou uma cozinha disponível para você mesmo cozinhar. Então vai ter sempre lá essas opções. E aí você tem que oferecer, né, as suas horas do dia, como eu falei, mas você recebe acomodação, a comida quase sempre e outros benefícios, que pode ser um curso de idiomas ou curso de permacultura, pode ser também drinks gratuitos ou passeios gratuitos, bicicleta, aulas de surf, aulas de yoga, meditação, enfim, várias coisas. E também ali tem outras opções, como transfer do aeroporto até o voluntariado. Não são todos os anfitriões que dão isso, mas alguns dão desconto em passeios. Enfim, tem vários outros benefícios. Mas eu acho que o principal benefício do voluntariado é a imersão cultural, que foi exatamente isso que eu estava buscando quando eu decidi fazer este voluntariado no Nepal, que foi ajudar numa escola em Kathmandu, que é a capital do Nepal. E eu estava buscando, assim, mesmo viver o Nepal de uma outra forma e não só chegar lá nos pontos turísticos, mas também conversar com pessoas locais, entreter essas crianças, mas também aprender muito com elas e também ver de que forma eu poderia ajudar. Então, foi assim, um dos melhores voluntariados que eu já fiz, foi com certeza o mais transformador em termos de aprendizado. Eu aprendi muito, muito, muito nesse voluntariado. Consegui ajudar também o anfitrião, que me deixou muito feliz. E eu ajudei o anfitrião principalmente por causa da ajuda que vocês me deram lá no Instagram, com as doações que vocês fizeram. Realmente ajudou muito, muito a escola. Mas também eu pude interagir com aquelas crianças, ver o tanto que a gente, às vezes, dá valor para as coisas erradas, sabe? Então, eu pude ser um pouco mais grata pelas coisas que eu tenho através de ver pessoas que não têm aquilo que, para mim, é uma coisa certa, tipo água encanada. E eu tomo banho em casa e nem percebo que tem muita gente que vive sem água encanada. vive com pouquíssimo para comer e a gente, às vezes, não dá valor para aquilo que a gente tem. Mas não aprendi só isso, aprendi muitas outras coisas também. E esse voluntariado realmente, assim, me transformou. E acho que também me transformou todo mundo que me viu lá no Instagram, roubavida mochileira, que eu mostrei um pouquinho de como foi, né? Em tempo real, essa experiência. Mas, basicamente, é isso quando você faz voluntariado. Você vive essa imersão e você tem essas trocas, né? Com os anfitriões e também com pessoas locais. E aí, para você ser membro da Worldpackers e fazer esses voluntariados, como eu faço, você precisa pagar uma anuidade. É a anuidade mais básica, custa 39 dólares, usando o meu cupom VIDAMOCHILERAWP. Na verdade, ela custa 49 dólares, mas aí, usando o meu cupom VIDAMOCHILERAWP, você ganha 10 dólares de desconto e paga 39 dólares, que dá menos do que 200 reais para você fazer voluntariado quantas vezes você quiser, em mais de 140 países, sem pagar por acomodação e sem pagar por comida, e vivendo uma imersão cultural. Fora que muita gente usa o voluntariado para aprender inglês. Eu tenho vários amigos que fizeram voluntariado, e depois do voluntariado já conseguem colocar no currículo que tem inglês avançado. Então, assim, é uma ótima oportunidade. E você tem, assim, voluntariados que são de 3 dias, 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 3 meses. Vai depender, é claro, de cada anfitrião, mas você pode fazer voluntariado até 3 meses, ou dependendo do seu visto de turista. Então, se você está num lugar, por exemplo, eu tinha o meu visto de turista no Nepal para 15 dias. Então, eu não podia ficar no meu voluntariado mais do que 15 dias, porque senão eu estaria infringindo as leis do país. Porque quando você faz voluntariado, você entra como turista. Você não tem nenhum visto especial de voluntário nem nada. Você entra como turista, inclusive na imigração, quando perguntarem o que você vai fazer aqui, você vai falar turismo. Você não vai falar que você vai fazer voluntariado, você vai falar turismo. Então, você precisa respeitar o seu tempo de turista. Como eu só tinha 15 dias do visto que eu paguei no Nepal, porque no Nepal você tem que pagar um visto, eu paguei o visto de 15 dias, então eu só podia ficar no voluntariado até 15 dias, e eu fiquei 10 dias no voluntariado. Existe no Nepal um visto de 15 dias, 30 dias, acho que até 90 dias que você pode pagar. Então, assim, na Europa, por exemplo, brasileiros podem ficar até 3 meses. Então, você pode fazer um voluntariado de até 3 meses. Na Inglaterra, você pode ficar até 6 meses. Então, você pode fazer um voluntariado de até 6 meses. Mas vai depender também do anfitrião de quanto tempo ele pode receber um voluntário. Às vezes, você pode ficar na Inglaterra por 6 meses, mas naquele voluntariado você só pode ficar um mês, porque o anfitrião só pode receber cada voluntário por um mês. Um exemplo, né? Então, basicamente, usando o meu cupom VIDAMUSHLEIRAWP, você ganha 10 dólares de desconto em qualquer um dos planos. Tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre o voluntariado, e também dando dicas. Então, entrem aqui na playlist para vocês conseguirem ver quais foram os meus outros voluntariados. Esse voluntariado do Nepal foi o meu sétimo voluntariado, e foi muito incrível. Então, eu conheci um país que fica do outro lado do mundo, vivi uma cultura completamente diferente, aprendi muito por um valor, gente, sério, assim, inimaginável. Eu paguei apenas 260 dólares para viver tudo isso em 10 dias. Eu conheço pessoas que foram para o Nepal por mil dólares, e ficaram 5 dias, e não viveram metade das coisas que eu vivi. Então, assim, é claro, né? A gente está falando sem passagem, porque mesmo se fosse incluir a passagem, foi barato, porque eu saí da Índia. Eu estava na Índia, fui para o Nepal, e paguei 80 dólares na passagem de ida, e 80 dólares na passagem de volta para a Índia. Então, eu paguei só de passagem 160 dólares, mas eu não estou incluindo a passagem nesses 260, tá? A passagem, cada um paga a sua, e aí não tem muito como discutir, porque cada um sai de um lugar diferente. Eu estou falando lá no Nepal. Eu gastei, para conhecer o Nepal, fazendo o voluntariado, 260 dólares. E, assim, eu acho um valor, assim, absurdamente barato, porque eu realmente conheci várias coisas no Nepal. Não fiquei só em Kathmandu, que era o voluntariado. Eu conheci Kathmandu, que foi a capital. Eu conheci Bhaktapur, Nagarkot, para ver o Everest. Eu vi o Everest de longe. E também Patan. Então, eu conheci essas quatro cidades, que são as principais, aí nesse círculo do Nepal, né? Que geralmente são as cidades que as pessoas visitam quando elas vão para o Nepal, sem contar as pessoas que vão fazer o Base Camp do Everest. Porque aí, quando você faz o Base Camp, você visita outras cidades, assim, um pouquinho mais para o norte. Mas, 260 dólares, gente. E isso, ó, 260 diminui os 30 que eu paguei para o visto, né? O visto de 15 dias custa 30 dólares no Nepal. Mas aí, se você for tirar um visto de 30 dias é mais caro, de 90 dias é mais caro. O meu de 15 dias foi 30 dólares. E aí, diminui também os 50 dólares que eu paguei para o anfitrião. Porque na Worldpackers, alguns voluntariados, eles cobram taxa extra quando é um projeto social, que foi o caso dessa escola que eu fiz voluntariado. E aí, já estava lá na página do anfitrião, dizendo que eles cobravam 5 dólares por dia para ajudar com os custos do voluntário, mas também para ajudar a escola. Então, como eu fiquei 10 dias, eu fiz 5 vezes 10, paguei 50 dólares para o anfitrião para ajudar nos meus custos de alimentação e também dos das crianças. E, assim, paguei feliz porque eu fiquei 10 dias lá e paguei 50 dólares. E uma amiga, por exemplo, só de acomodação, ela pagou, se eu não me engano, 150 dólares para os 10 dias, né? Então, eu achei que paguei bem, né? 50 dólares para 10 dias ainda com a comida. Então, tirando esses 80 dólares, né? Dos 260, que foi os 50 para o anfitrião e 30 para o visto, eu paguei, para conhecer o Nepal, 180 dólares. Então, esses 180, com o que eu gastei? Com entradas nos pontos turísticos, com táxis para chegar nos pontos turísticos e... ou nas cidades, táxi privado, que a gente fez uma road trip, a gente não quis alugar carro, então a gente contratou um taxista que levou a gente. Nesse valor também está incluso o hotel, que a gente pagou em Nagarkot para ver o Everest no amanhecer, porque no final de semana a gente tinha dia de folga, então a gente usou o sábado e domingo para visitar essas cidades, né? No arredor de Katmandu. E aí a gente pagou um táxi que levou a gente em Bhaktapur e também em Nagarkot, e depois trouxe a gente de volta parando em Patã e depois Katmandu. E aí nesse também está incluído, né? O hotel que a gente ficou, está incluído também as refeições que a gente fez, fora do voluntariado, está incluído também... tudo que a gente fez, assim, tipo, para entrar num templo. Às vezes precisava, por exemplo, pagar para entrar na praça, mas não estava incluído um templo, aí a gente pagava para entrar no templo. Então isso tudo, né? O valor de 180 dólares está incluído todas essas entradas e também um guia que a gente pagou lá em Katmandu. Está incluído tudo, assim. Tudo, tudo, tudo a gente gastou 180 dólares. E, é claro, eu não estou contando com as comprinhas que eu fiz, porque, assim, eu dei a louca no Nepal e comprei muito. Então eu não estou incluindo compras, tá? Porque isso é super opcional e não tem nada a ver com conhecer um país, tem a ver com materialismo mesmo. Então, assim, só para conhecer o Nepal, incluindo tudo. Agora, o voluntariado, incluindo o visto, incluindo tudo que a gente pagou para conhecer os contos turísticos, né? Então, entradas, táxis, tudo. Guia, a gente gastou 260 dólares, que dá 1.340 reais para conhecer um país em 10 dias, gente. 1.340 reais. Eu acho muito barato. E aí, Ah, Mari, tá, então coloca as comprinhas para saber quanto que foi. Gente, mais as comprinhas, deu 358 dólares tudo, porque só de comprinha eu, né, gastei 98 dólares. Então os 260 mais as comprinhas dá 358 dólares. Isso tudo, incluindo comprinhas, dá mais ou menos 1.840 reais. Foi esse o valor que eu gastei com tudo, 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 que eu, do momento que pisei no Nepal até o momento que eu saí, gastei para conhecer um país em 10 dias. 1.840 reais, fazendo o voluntariado. Então, assim, muitas vezes a gente acha que sonhos são distantes porque a gente não tem condição financeira para viver aquele sonho. É claro, eu não coloquei aqui a passagem para chegar no Nepal, porque é realmente uma passagem cara, né, se a gente for contar só para chegar no Nepal. Mas, muitas vezes, você consegue ir aos poucos chegando num lugar se você decidir fazer ele de uma forma diferente que aquela forma que todo mundo faz. Então, eu poderia falar, Ah, eu vou para o Nepal e vou pagar tudo por conta. E assim, muito mais caro do que isso. Mas eu não tinha esse dinheiro, então eu falei, Então, eu vou fazer voluntariado. E aí, me saiu tudo por 260 dólares. Eu não estou colocando agora as comprinhas. 260 dólares. Então, conheci o Nepal por esse valor, que é um valor super acessível, né, que a gente consegue, por exemplo, fazer ele acontecer. Então, às vezes, você quer conhecer muito um destino e você falar, Ai, meu Deus, eu quero conhecer, sei lá, a Inglaterra. Mas, eu não sei como, porque é caríssimo, né, se hospedar na Inglaterra. Então, faz o seguinte, junta o seu dinheiro para a passagem. E aí, a Inglaterra, você vive através do voluntariado. Você não vai pagar nem hospedagem nem comida. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que um sonho é muito mais caro do que ele pode ser se você, né, se permitir viver ele de uma forma diferente. Então, às vezes, não. Você não vai ficar das 7 da manhã até as 10 da noite turistando, mas você vai poder ficar do meio-dia às 10 da noite. Entendeu? Porque durante a manhã você vai, né, ceder suas horas para o voluntariado, que foi o que a gente fez no Nepal. A gente voluntariou das 9 da manhã a 1 da tarde, né, a gente doava o nosso tempo para as crianças, para ajudar elas. E aí, depois, a partir de 1 da tarde, a gente estava livre para fazer o que a gente quisesse. Que aí, a gente pegava um táxi, que era super baratinho, e ia até o centro da cidade e ia conhecer os templos, tudo lá, ali nos arredores da capital. E aí, depois, quando a gente teve o nosso dia de folga, que foi sábado e domingo, a gente pegou um táxi e foi mais longe, né? Foi, assim, a mais ou menos meia hora da capital, e aí teve uma cidade que era a mais longe, né, tipo, uma hora e meia da onde a gente estava no voluntariado, e a gente dormiu lá e depois voltou para o voluntariado no dia seguinte. Então, assim, se permita viver, né, os destinos de formas diferentes fazendo o voluntariado, porque com certeza vai baratear muito a sua viagem e também vai te permitir viver aquela cultura de uma forma completamente diferente. Então, deixo essa dica para vocês, usem o meu cupom VIDAMUSLEIRAWP para ganhar 10 dólares de desconto e fazer voluntariado pelo mundo. E aí, como eu falei, são mais de 140 países que a Worldpackers tá, e aí você pode ver anfitriões, né, em mais de 140 países para aí, né, viver esta viagem de forma diferente. Então, é isso, se você gostou do vídeo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal porque vai me ajudar muito e também, né, entra lá no meu blog que é o VIDAMUSLEIRA.com.br que eu falo muito sobre voluntariado, sobre Worldpackers e também dou várias dicas de viagem lá no meu blog. E também, claro, me segue lá no meu Instagram, arroba Vida Mochileira, porque eu tô sempre compartilhando todas as minhas viagens em tempo real. É isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!